Bom dia, gente. Mais um dia começando, mais uma semana se iniciando, que seja uma semana abençoada para todos nós. Olha que dia lindo, que céu mais azul. Vamos lá começar nossa semana com tudo. Vamos lá. Gente, eu vou fazer uma guacamole para o café. É uma guacamole bem simples. Eu vou pegar aqui, eu tenho esse pedacinho de abacate, eu não vou usar ele todo, tá? Eu vou usar só a metade e vou temperar, vou amassar com o garfo e vou temperar com esse temperinho aqui que eu acho maravilhoso, que ele é um temperinho de limão e ervas finas. Gente, esse temperinho é incrível, maravilhoso. E eu vou colocar também, que eu acho que assim, dá uma mega diferença, azeitona, gente. Azeitona. Vou picar essas três. Eu sempre coloco essa quantidadezinha aqui mesmo. Três azeitonas. Aqui são azeitonas pretas, que particularmente eu acho mais gostosa. Aqui é sem caroço já, que eu compro para facilitar, né? Então, é só isso, gente. Vou pegar metade desse abacate que está aqui, amassar com o garfo. Colocar um pouquinho do meu temperinho de limão e ervas finas. E juntamente com isso, colocar essas azeitonas aqui bem picadinhas. É assim que eu faço o meu guacamole e fica simplesmente delicioso. E assim que eu faço o meu guacamole. E assim que eu faço o meu guacamole. Pronto, gente. Olha que cafezão da manhã. Eu fiz aquele guacamole, né? Como eu mostrei para vocês. Eu coloquei em uma das torradas. Nessa aqui eu coloquei... Vocês viram a pontinha da faca, né? Do creme de ricota. Eu espalho bem. Aqui eu tenho dois ovos cozidos. Aí eu vou tomar com meu cafezinho, né? Que não pode voltar. E hoje eu estou com vontade de colocar leite nele. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite em pó desnatado. Tá bom? Então, é isso, gente. Café maravilhoso, nutritivo, completo. Bora lá. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite. E aí... Pronto, gente. Eu terminei de tomar café. Agora eu vou dar uma geral aqui na minha cozinha. E vou passar um paninho com álcool na minha geladeira. Porque daqui a pouco eu vou ao supermercado comprar algumas coisinhas que estão faltando. Gente, a geladeira está em uma situação trágica. Está faltando algumas frutas. Está faltando legumes, folhas. E isso no meu dia a dia é essencial. Não pode faltar. Então, eu vou dar aqui uma geralzinha na cozinha. E é isso. Acompanha comigo, né? E eu vou levar vocês também comigo ao supermercado. Para vocês darem uma olhadinha aí nas coisas que eu gosto de comprar, tá bom? Então, bora lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Gente, olha só que prato mais incrível de maravilhoso Eu pedi bisteca suína Aqui tem batatinhas, aquelas batatas que são pequenas Eu acho que elas são salteadas na manteiga ou no azeite Aqui é arroz integral com brócolis E aqui é uma saladinha com um misto de repolhos e cenoura Olha gente, que maravilha Bora lá almoçar Olha gente, que coisa mais linda Olha essa cor de folga roxa Nunca tinha visto Você já tinha visto? Sou apaixonada nessas pimentas biquinhas Adoro Olha gente, quem me conhece sabe que não pode faltar Gengibre para temperar as coisas com a terra Olha gente, que coisa mais linda Olha gente, que coisa mais linda Olha gente, que coisa mais linda Gente, a gente saiu lá do localzinho, né? Do mercadinho japonês Onde a gente gosta de comprar nossas verduras, as folhas, né? De modo geral Aí agora a gente parou aqui em outro supermercado Olha, cara O que a gente vai fazer um lanchinho agora Gente, a hora que eu peguei, eu achei super delicioso Eu não resisti eu pegar esse pedacinho aqui de pão integral Isso aqui é carne de sol Eu peguei aqui duas patinhas de queijo mussarela Eu acho que isso aqui é queijo tipo coalho Meus pedacinhos E também peguei esse pedacinho de mamão Olha que delícia E eu vou comer junto com esse meu suquinho aqui de cajá Maravilhoso 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 Música Gente, indo pra casa, finalmente Né amor? É Meu povo, é porque assim, gente Tá tudo caro, né? Você tem que ficar pulando De supermercado em supermercado Pesquisando Procurando os melhores preços, gente Porque realmente tá tensa a situação Tá tudo muito caro Aí eu vou pra casa Não sei se eu vou fazer exercício Ainda não fiz exercício hoje Não sei se eu vou fazer Porque realmente eu tô Bateu aqui um cansaço E ainda tem que higienizar Todas essas coisas Gente do céu Mas vai dar certo, meu povo Não sei Ai, tá tremendo Porque a gente tá andando aqui Eu não sei se eu vou conseguir Fazer exercício Vamos ver, né, gente? Vamos ver Gente, aí eu não sei Se eu vou fazer exercício Mas vou ver Vou ver o que eu vou fazer E é isso Vai dar certo Vou mostrar agora aqui pra vocês Que eu sei que vocês gostam de ver As comprinhas A parte 1 E agora E pronto, gente A primeira parte aqui Das nossas compras Vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei alface Isso aqui é espinafre Aqui é alho poró Aqui é pimentinha Biquinho Gente, essa pimentinha é tão gostosa Aqui é vagem Vagem macarrão Que é aquela mais compridinha, né? Aqui a gente tem caju Uma mão Havaí, né? Como chamam Aqui eu tenho Dois brócolis Aqui eu tenho Ata Gente, eu sou Desesperada por Ata Comenta aqui embaixo Se você gosta Se você conhece Ata E se você gosta também Gente, isso aqui é É tudo É uma delícia Couve, né? Porque Você sabe que eu sou A alucinada da couve Couve não pode faltar Aqui são Duas Peguei, ó Dois raminhos aqui de couve E Eu tenho aqui Essa couve flor roxa Gente, eu nunca experimentei Na minha vida Inclusive eu vou fazer Ela no vapor Pra jantar Tô pensando em fazer Essa couve roxa Aqui no vapor E Abobrinha grelhada Porque vocês sabem Que eu sou Apaixonada por abobrinha grelhada Né? Quem me segue no Instagram Vê que Na maioria dos meus jantares Eu tô comendo Abobrinha grelhada Gente, porque é sério Eu amo E também aqui Gengibre Porque Vocês sabem, né? Meu povo Gengibre Eu sempre digo Que gengibre É a mesma coisa Que você temperar Uma comida com alho E cebola Gente, sério Gengibre Pra temperar comida É tudo de bom Se você nunca experimentou Experimenta Que você não vai se arrepender Agora aqui Eu vou apagar A parte 1 Pronto, gente Agora vamos colocar aqui A parte 3 E pronto Meu povo Aqui A parte 2 Do nosso supermercado Né? Aqui eu tenho A gente comprou Limão Taiti Né? Que é aquele maiorzinho Uma bandeja de morango Olha como esses morangos Tão bonitos Abobrinha Abobrinha Vocês sabem, né? Amor incondicional Cenoura Batata inglesa Laranja Aqui é Leite desnatado Cebola Um galetinho, né? Meu povo Pra nossa janta De agora à noite E aqui eu tenho Pão carioca E aqui é Pão carioca Integral É isso, gente É, gente Olha aí, ó Vamos lá, né? Acompanhem comigo Vamos limpar Tudo isso aqui E ainda fazer Janta E hoje não vai ter Como, gente Rolar Atividade física Porque Tem que arrumar Todas essas coisas aqui Ainda tem que fazer Janta Mas amanhã Vai ter, ó Firme e forte Amanhã vai ter, sim Atividade física Agora eu vou começar A arrumar isso aqui Então Bora lá, né? Deixar, assim Tudo prontinho Porque essa é a chave Pra gente Ter uma alimentação Saudável É a maior parte Do nosso tempo, né? A gente ter as coisas Já limpas Higienizadas Organizadas À mão Pra ali no dia a dia Você ter mais facilidade De consumir Esses alimentos, né? Porque se você tiver Ainda que fazer Essa higienização Nessa organização Todos os dias Facilmente Você vai acabar Não consumindo Esses alimentos E vai procurar Outras formas, né? Não Tão saudáveis De se alimentar Então, ó Bora que a organização Ela é a chave De tudo e pra tudo Tá bom? Então, ó Bora lá começar Bora lá Tchau 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 E assim ficou pronto. Gente, aqui eu terminei, ó, já higienizei tudo, 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 tudo aqui mesmo. E vocês não imaginam quanto isso facilita a nossa vida, gente. Ter tudo higienizado, pronto para uso. O risco da gente acabar comendo alimentos que não são saudáveis, diminui drasticamente. Draticamente, quando você tem a mão ali, né, tem a sua disposição já higienizado, prontinho para você consumir. Ó, ajuda demais. Agora eu vou guardar tudo aqui na geladeira e vou deixar aqui o que eu vou usar para jantar, né. Que eu disse para vocês que eu estou com vontade de comer essa couve flor roxa aqui que eu nunca experimentei. Eu vou fazer ela no vapor e eu vou mostrando aqui para vocês o que vai ser o meu jantar, tá bom? Então, bora lá guardar. Vou tomar meu banho e em seguida vou logo partir para preparar meu jantar. Bora lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Oi, gente! Bom dia! Ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês depois do jantar, né? Porque depois do jantar eu fui lavar a loucinha que eu tinha sujado e fui assistir um pouquinho de televisão. E, gente, eu simplesmente apaguei porque eu tava muito, muito, muito cansada. Então, eu tô começando esse vídeo aqui, continuando o nosso vlog aqui com vocês na melhor parte, né, do dia, na minha opinião. Que é com o café da manhã. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou preparar. Vai ser umas panquequinhas de banana, só que com diferencial, porque eu vou fazer com chocolate. E eu vou utilizar chocolate em pó 70% cacau. Então, bora lá, né, continuar esse vlog aqui comigo, começando pela melhor parte. Café da manhã. Bora lá! Gente, eu vou começar aqui, ó, amassando, certo? Uma banana. Tem que ser uma banana que ela esteja bem madura, tá, gente? Quanto mais madura estiver a sua banana, mais docinho vai ficar essas panquecas, tá bom? Ó, deixa bem amassadinho. Aí, já já eu volto aqui mostrando pra vocês o restante dos ingredientes. Agora aqui eu vou acrescentar, gente, dois ovos, tá bom? Colocar pra cá. Vou primeiro dar uma mexidinha bem aqui nessa mistura. E, em seguida, acrescentar o farelo de aveia. Gente, nessa receita eu vou usar farelo de aveia. Mas, se você tiver aveia em flocos finos, ou até mesmo aveia em flocos grossos, também dá certo, viu? Eu gosto de usar farelo de aveia, porque no meu paladar a textura das panquecas fica melhor. Mas, com os outros tipos de aveia, também fica gostoso, tá bom? Mexer bem, né? Agora, ó. Eu vou acrescentar o farelo de aveia. Vou pegar, ó, duas colheres de sopa de farelo de aveia, tá bom? Ó. Uma. E duas. Duas colheres de sopa. Bora aqui mexer mais um pouquinho, até esse farelo de aveia se misturar bem na massa. E, em seguida, a gente vai acrescentar o cacau em pó, tá bom? O cacau em pó que eu tô usando, ele é 70% cacau. Mas, se você quiser utilizar um chocolate em pó mais suave, né? Por exemplo, 50% cacau, 30% cacau, pode ficar à vontade, tá bom? É porque o meu paladar, ele já se habituou com comidas com pouco açúcar, né? Então, pra mim, 70% cacau tá ótimo. Pronto, agora eu vou adicionar aqui o chocolate em pó. Gente, como o farelo de aveia, ele é mais fino, né? Do que a própria aveia em flocos finos. E a aveia em flocos grossos. Então, eu vou colocar mais uma colher de sopa de farelo de aveia, tá bom? Ó. Pronto. Mais uma colherzinha de sopa de farelo de aveia. Também porque aqui eu adicionei dois ovos, né? Então, o líquido, né? A proporção do líquido ficou maior. Ó. Ficou até um pouco mais densa, né? A massa. Então, três colheres de sopa de farelo de aveia. Eu acredito que também, Se você for usar aveia em flocos finos e aveia em flocos grossos, Também vão ter que ser três colheres de sopa. Porque, como a gente adiciona aqui dois ovos à massa, né? Ó. Ficou melhor do que estava antes, né? Ficou um pouquinho mais densa a massa. Agora, eu vou acrescentar uma colher de sopa de cacau em pó. É aqui, ó. Chocolate. Vou botar mais um pouquinho pra completar uma colher de sopa, né? Pronto, gente. Agora é misturar bem, né? Até esse chocolate ele agregar bem a massa. Aí eu vou finalizar com canela. É opcional, se você quiser colocar canela. E fermento. Eu vou misturar bem aqui e já já volto com vocês. Gente, vocês têm noção do cheiro que está essa massa aqui, ó. Maravilhosa. Agora eu vou acrescentar aqui, ó. Um pouquinho de canela é opcional, tá bom? Aqui eu vou acrescentar, ó. Canela, porque eu amo canela. E, gente, ó, não chega a ser nem uma tampinha, né? É só o fundinho da tampa do fermento, tá bom? Aquele fermento em químico mesmo, fermento químico pra bolo, tá certo? Agora é misturar bem aqui, né? O fermento vai deixar a nossa panqueca mais altinha, né? Mais fofinha. Eu vou misturar bem aqui e já já mostro aqui pra vocês fazendo as panquecas. Gente, de imediato a massa já começa a ficar fofinha. E o cheiro? Nossa! Maravilhoso! Gente, ó, eu peguei uma frigideira antiaderente. Esse aqui é óleo de coco, tá bom? Eu coloquei óleo de coco, mas se você quiser colocar azeite, manteiga, também pode ficar à vontade, tá bom? Ó, eu tô passando aqui com esse meu utensílio. Não sei o nome, porque é mais fácil de espalhar a gordura, né? Aí eu... Fogo baixo, tá bom? Aí eu vou dispor aqui algumas panquequinhas. Massa, ó, tá cheia de borbulhinhas. Aqui, ó. Primeira. Será que cabe outra aqui no cantinho? Ai, Jesus, essa ficou bem... Mas vamos lá. Ficou muito... Ai, gente. Para aí, Jesus. Deu certo. Colocar aqui só uma nesse cantinho, né? Fazer logo três. Fogo baixo, tá, gente? Mais baixo que você tiver aí no seu fogão. Pronto. Ai, essa... Colou um pouquinho. Ai, Jesus. Será que vai dar certo? Ai, gente. Quase deu errado, né? Não, mas é tranquilo, pessoal. Olha como é que fica, gente. Ficou mais linda. Nossa, e o cheiro, pessoal? O cheiro que sai dessas panquequinhas é, assim, maravilhoso. 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 Música 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 Olha gente, eu comecei aqui a preparar meu almoço, aqui é o restante do frango que sobrou de ontem né, aí eu dei uma desfiada no frango, aí aqui eu acrescentei né, é um pouquinho de milho, tinha um pouquinho de milho ali sobrando na geladeira, coloquei aqui dentro, botei meia cebola roxa pequena, um pouquinho de alho poró e um misto de pimentões. Aqui tem pimentão amarelo, laranja e vermelho, aí eu coloquei um fundinho de água aqui na panela, só para poder esquentar o frango né, e refogar todos esses incrementos que eu coloquei aqui. Música E é isso gente, agora eu vou grelhar abobrinha, hoje vou ter abobrinha novamente no almoço gente, é sério, porque a abobrinha grelhada é muito gostosa, muito boa. E depois eu vou refogar couve e espinafre, vou refogar, vou cortar umas duas ou três folhas de couve bem fininha e um pouquinho de espinafre e colocar aqui para, e colocar para refogar. Vou mostrando aqui para vocês. Música 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 Ó gente, aqui eu estou na mesma frigideira que eu grelhei a abobrinha, aí eu coloquei aqui agora duas folhas de couve, certo? E coloquei também aqui espinafre, de acordo com o que o meu coração foi pedindo, porque eu gosto bastante de espinafre gente. Agora eu vou colocar aqui por cima ó, esse temperinho aqui que eu amo, que ele é o lemon pepper, faz toda a diferença quando você faz esse tipo de salada né, como chamam, salada quente né. Aí, olha só, eu já vou até desligar o fogo, porque com o calor da panela já termina de dar uma cozinhada aqui nessas folhas. E gente, é só isso, sabe assim, às vezes eu tempero com alho, cebola, mas tipo só assim, um fiozinho de azeite, você coloca as folhas por cima, e coloca um temperinho, pronto, fica simplesmente delicioso. Gente, agora aqui ó, lanchinho da tarde, ata, ata que eu comprei ontem, que eu mostrei pra vocês, maravilhosa. Gente, eu amo, 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 ata. Comenta aqui embaixo se você também gosta. É muito boa essa fruta, muito gostosa, ela é muito docinha. E claro né, copom de água, que não pode faltar. Hummm, servidos? É noite por aqui meu povo, vou mostrar aqui pra vocês agora o que eu vou fazer pra jantar. Meu famoso cuscuz com aveia e chia, que eu posto muitas vezes lá no Instagram, como opção de café da manhã. E hoje eu vou estar utilizando aqui como minha opção de carboidrato. Então vamos lá. Gente, coloquei aqui as 5 colheres de sopa, tá? Da massa do cuscuz, né? Aí em seguida eu venho com 2 colheres de sopa de aveia, de aveia em flocos grossos. Mas se você quiser usar aveia em flocos finos também dá, tá bom? Aqui ó, 2 colheres de sopa. Ai gente, fiquei chateada porque eu fui abrir agora o meu potinho de chia. Ele tava cheio de bichinho, sabe? Pareci umas formiguinhas, eu não sei explicar o que era. Mas infelizmente eu não vou poder usar. Então já como eu não vou poder usar a chia, eu vou colocar mais 2 colheres de sopa de aveia. Tá bom? No meu cuscuz. Aveia, gente, eu sempre falo que é um produto bebê, né? Bom e barato. É um carboidrato simplesmente maravilhoso. Tem proteína também, aveia e tantos outros nutrientes que é simplesmente perfeito, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou hidratar esse cuscuz agora até ficar do ponto que eu gosto, da maneira que eu gosto, né? E eu não vou colocar sal, tá gente? No cuscuz. Por que eu não vou colocar sal? Porque eu vou querer colocar nele também uma fatiazinha de queijo tipo coalho. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês. E olha gente, que prato mais lindo Olha isso Aqui tem o cuscuz, certo? Vocês viram que eu recheei ele com umas fatinhas de queijo tipo coalho, né? Aqui eu tenho um tomate, tá? Cortei em rodelas Aqui dois ovos cozidos Isso aqui, gente, eu coloquei um pouquinho só de creme de ricota light, tá bom? Então é isso Esse verdinho que vocês estão vendo aqui por cima É um temperinho que eu amo de coração Que é o de limão com ervas finas Nossa, fica muito bom, muito bom esse temperinho Em cima do ovo, de algum legume Fica simplesmente delicioso Então é isso, gente Jantinha Maravilhosa Olha que perfeição Incrível, né? Bora lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Gente, eu tô me encaminhando pra finalizar o vídeo de hoje, ó. Minha última refeição vai ser esse iogurte desnatado. Gente, eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né? Esse vlogão de mais de 24 horas comigo. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? De vlogs, assim, bem compridos. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado de coração mesmo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou ficando aqui, ó, com meu iogurte. Beijo, gente.